3º e Último Dia Nota, 3º e Último Dia! Bom dia! Mano aí, a gente dá-lhe o plato, está na casa! Vamos até a Ceia! A próxima prova, com a semana, é lá! Vamos lá treinar, que acho que o Tomás quer ganhar! Mete lá e sem pausa! O Kik não, mete lá e sem pausa! Bora! Enfim! Tama alta, chegamos à Ceia! Vai ser prova, prazinha fluvial. Tá meio seco, isto no geral é muito fixe! Já tivemos cada outra vez! A Fulviel é ali, o Paduca é ali, o Kiko já ali está, também a malta está a subir. Agora esperar para o Tomás ir para a Magueira, cá dentro está a minha amiga a arrebentar, para montar os bikes e subir. Bora! É manitas, foda-se! Top atleta! Ei! Que caralho! Foda-se! Só falta a cadeira! Caralho! Eu vou morrer lá, tu estás aí sem fazer nada, porque é assim montando as bikes? Estou a montar a minha! Eita! Está para a sentar, quebra! Eu não estou achando isso! Está! Vamos a subir! Vamos fazer esta primeira com calma, que acho que a pista tem nova, tem novas partes. Queria-se ver que é cá em novo. Seguir! Obrigado! Foda-se! Tem uma sista aí! Então vai lá, vai lá! Está bem bom! Pessoal sua esposa. Foda-se! Uhu! Foda-se! 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 vai 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 não posso parar agora vá caralho a esquerda estava feia agora to fudido o que? o que? o que? o que? foda se nós íamos ter saltado salto final agora então ponto de situação ponto de situação fizemos duas descidas morremos vou fazer uma power nap estou a gostar da pista é a minha primeira vez em ceia não riso o ano passado está sempre positivo vou deixar-lhe já mandar fogo calma isto vai lá não podemos não podemos logo dar tudo e lembrem-se meninos nunca deixem nada a meio este está algo "? Esta merda Estimulado Vamos lá. 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 Tchau.